O que é a sociedade de pedagogia? Sou Jorge Santos, secretário da Sociedade de Pedagogia desde 1988. Estou aqui para vos falar de três presidentes, lamentavelmente já desaparecidos, que foram muito importantes para o desenvolvimento da SPI. A professora Maria de Sousa, o professor João Castro e Mel e o professor Mário Aralas Chaves. Começo por vos falar da professora Maria de Sousa, grande impulsionadora da Biblioteca da SPI. Foi de extrema importância para os membros da sociedade, permitindo a estes acesso a artigos científicos que na altura não eram tão acessíveis como atualmente. O professor Castro e Mel foi um grande defensor das reuniões científicas, onde se obteriam fundos para uma maior estabilidade económica da sociedade. Foi representante da SPI em diversas organizações internacionais, e foi no seu mandato que se criou o Prémio Rússial de Imunologia. Foi também um dos grandes impulsionadores da criação do núcleo de imunologia clínica. Em relação ao professor Mário Aralas Chaves, foi durante o seu mandato criada a revista da SPI, que é uma revista trimestral, com a publicação de diversos artigos científicos que eram enviados pelos membros da sociedade. Organizaram-se ainda várias reuniões científicas em diversas localidades do país. Atualmente, existe um Prémio de Excelência em Imunologia, com o nome do professor Aralas, que é atribuído todos os anos nas reuniões da SPI. Para finalizar, aproveito esta oportunidade para lembrar a todos o papel muito importante que tiveram no desenvolvimento da sociedade. pessoalmente, foi muito gratificante ter trabalhado com todos eles.